Jesus Cristo, aleluia Minha pastora, a senhora me permite botar a igreja de pé? Pode? Por gentileza Você que pode, fique de pé por favor que eu tô terminando agora Tá chegando a hora Ô, me ajuda com o louvor Tá chegando a hora Cadê aquele jovem abençoado que tava aqui na bateria? Vem cá homem de Deus Prazer te conhecer